Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato neste domingo na Flórida, informou o FBI. O incidente ocorreu quando o republicano estava jogando no seu campo de golfe, próximo à sua residência em Mar-a-Lago, durante um dia de descanso da campanha presidencial. O empresário está em segurança, afirmou o diretor de sua campanha. O serviço secreto confirmou que um ou mais de seus agentes abriram fogo contra um homem armado, próximo aos limites do campo de golfe. Nos arbustos onde esse sujeito estava, havia um rifle estilo AK-47 com mira, duas mochilas que estavam penduradas na cerca e uma GoPro com a qual ele iria tirar fotos. Um agente conseguiu localizar o cano do rifle saindo da cerca e imediatamente atacou um indivíduo que acabou fugindo. O homem fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo e as autoridades conseguiram prender o suspeito. O FBI afirmou estar investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato do ex-presidente. Trump declarou em uma mensagem para arrecadar fundos para a campanha que O ex-presidente havia sido vítima de um atentado em 13 de julho enquanto discursava em um comício ao ar livre em Butler, na Pensilvânia.